Olá, investidor! Mesmo nesse último rali de queda da bolsa, a Rocket 5 acabou de alcançar um novo topo histórico. Ela já acumula nos últimos 23 meses uma rentabilidade de mais de 170%. É isso mesmo, você não ouviu errado. Nos últimos 23 meses, a Rocket 5 já acumula uma rentabilidade de mais de 170%. Apenas nesse mês de novembro, a Rocket 5, a nossa carteira de ações quantitativa, já acumula ganhos próximos a 7%. Nos últimos dois meses, é uma rentabilidade acumulada de mais de 12%. Se você quer entender melhor como isso é possível, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição para você.